Fala pessoal, como é que vocês estão? Galera, iniciando mais um vídeo, nós estamos aqui em Alter do Chão Viram, nós estamos indo agora lá para a praia do Pindobau Que pertence a Bé Terra Bé Terra Eu acho que deve dar uns 12 quilômetros mais ou menos daqui até lá Uma parte do percurso é estrada de chão, mas a gente vai bem devagarzinho Até chegar lá Nós aproveitamos bem aqui as praias de Alter São praias lindíssimas O pôr do sol, não sei se vocês acompanharam no último vídeo Mas é um espetáculo, um espetáculo, espetáculo o pôr do sol Muito bom mesmo Mas agora estamos indo lá para Pindobau para conhecer a praia lá também Show, partiu E aqui começa a estrada de chão Hoje eu vou bem devagarzinho, então eu não quero sujar nada Ah é, a gente acabou nem mostrando para vocês Mas hoje de manhã cedo A porta de chão caiu Vocês acreditam? Eu acho que foi devido à trepidação que a gente pegou lá na 1330 Naquele atalho que a gente passou Então a porta de chão caiu Eu tive que consertar ela hoje de manhã cedo Acabou que eu nem gravei para mostrar para vocês Mas é, fui abrir e ela puxou lá fora Ai tudo, mas tudo bem Aí a estrada dá para vir tranquilamente São pelo GPS aqui que está mostrando São seis quilômetros só de estrada Chegamos aqui na praia do Pindobau Vamos lá dar uma conferida na praia Vou deixar o chinelo aqui E aqui tem bastante estrutura de barraquinha Está vendo? Para lá embaixo tem mais Aqui tem uns quiosques também Olha lá, embaixo tem bastante quiosque Tem bastante sombra também De tudo de caju Rapaz, vou falar para vocês Já tomei um joar de caju agora De tanto comer esse caju Suco de caju Tudo de caju Está vendo? Tem bastante barraquinha Vamos ver como é que está A praia Que é a praia do Pindobau Aí pessoal O tempo está meio nublado hoje Mas mesmo assim, olha Muito bonito aqui E a água também está morninha Bem gostoso aqui, bem bonito Pensa num sol quente que está aqui Quente, 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 quente Aqui é muito, muito, muito quente E é bem que a água é bem morna Não é nem quente e nem muito gelada Então é gostoso Mas é bonito, né? Mostra que é muito bonito Lá no fundo da mata, olha E aqui essa praiona De água doce A gente estava aqui sentado, né? A gente estava vendo uma situação E às vezes vocês perguntam muito Como a gente consegue dinheiro Para sair viajando assim Em tanto tempo Primeira resposta, pessoal Que a gente não é mais turista Ah, mas como assim A gente não é turista, né, Tati? Se a gente está viajando Como é que a gente não é turista? A gente não é turista, pessoal Porque, igual por exemplo A gente estava aqui sentado Aí passou o carrinho do picolé E o picolé é a 25 reais Claro que é uma praia bem mais isolada Então o preço das coisas Vai ser bem mais caro E um monte de gente veio Comprou Mesmo achando caro Comprou E a gente simplesmente não Pô, a gente comprou lá no centro O chope, né? Que é o chope, chope Que eu gosto muito De 3 reais 2 reais É, eu comprei de 2 E um grande de 3 3 reais Então A gente aprende Começa a aprender A abrir mão de algumas coisas Para que eu vou comprar Um picolé de 25 reais? Não estou dizendo que não vale Mas se eu tenho uma oportunidade De comprar em outro lugar É igual, por exemplo Passa o carrinho da castanha Que vende na castanha A gente vai lá na compra Pega a nossa E compra E come, né? Então Acaba que a gente não é turista Então Não é toda atrativa Que a gente vai Não é todas as praias Que a gente vai conhecer Então A gente acaba economizando É A gente acaba gastando Muito pouco Por exemplo Almoço Hoje a gente está Num lugar turístico Não sei se vocês repararam Tá cheio Tá cheio De mesinhas aqui Pessoal pedindo peixe A gente fez o nosso almoço Lá na Kombi Depois veio pra cá E estamos aproveitando a praia Do mesmo jeito Do mesmo jeito Economizando E uma coisa que a gente sempre aprendeu Vindo pra praia Pra cachoeira Pra Disney Que for Se for na Disney A gente vai levar Sempre leva o nosso lanche Eu sempre levo um cooler Primeiro é por causa de gosto É E segundo é que a gente economiza Muito A nossa primeira viagem de avião Que foi pra Porto de Galinhas É né A gente levou na bagagem do avião Duas sacolas Duas bolsas térmicas Duas bolsas térmicas Então chegávamos na cidade Comprava refrigerante no supermercado E levava pra praia E assim a gente conseguia economizar bastante Né Então Qualquer lugar que a gente Agora não Porque a gente já está com a Kombi Né Então deu vontade de beber água Vai lá embaixo Pega e depois volta Mas a gente sempre anda Com o nosso cooler Ou uma bolsa térmica Né Já fica a dica É E agora é o melhor horário Que é a hora que o sol está se pondo E fica tão fresquinho E a água fica geladinha Enroladinha Fica fresquinho E daqui a pouco começa o espetáculo Que sempre tem Quase todo dia tem né Na Amazônia Que é o pôr do sol Pessoal Daqui a pouco Começa né Vamos esperar mais uns minutinhos aqui E daqui a pouco a gente volta Pra contemplar Essa beleza E ele começa assim ó Todo clarinho Daqui a pouco ele vai virar Uma bola bem vermelhada Vocês vão ver daqui a pouco E aí E aí E aí Gostamos demais da Praia de Pindabau. Nossa, é muito bonita. É um sossego, uma paz que a gente fica, né? Muito bom lá, né? Muito bonita, muito bonita. E estamos indo agora para a Ponta de Pedra agora, que é uma outra praia, só que essa pertence ao Té do Chão Santarém, que pertence lá. E a gente está indo lá conhecer. Nos falaram que lá também é muito bonito. Então a gente está indo lá conferir. Vamos conhecer e mostrar junto com vocês. A princípio, uma parte é a estrada de asfalto e a outra parte é a estrada de terra. E eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês, para vocês ficarem ligados aí. Vamos lá. Vamos lá. E depois de asfalto, é aqui que a gente vira para a estrada de chão. A gente vira para a estrada de chão. Não, esse carro está atrás dele. Não deu certo. Quem? Esse carro. O drive que foi na Maria vai com as outras, ele viu passando e quis passar também. A gente vira para a estrada. A estrada de chão. Infelizmente, tem umas costelas. Não sei se vocês estão me escutando, mas treme tudo aqui dentro. Ainda bem que é curtinho o percurso. Não dá para fazer tranquilo. 250 agora, 12, não é nada. Não é nada, isso aqui é rapidinho. A gente vira para a estrada. A gente vira para a estrada. O que você encontra é em cima, não? chegamos agora em ponta de pedra né é muito bonito a parte mais movimentada aquela parte lá da frente inclusive tem várias pedras lá na ponta né acredito que seja devido a esse fato que é o nome da pedra ponta de pedra e a gente sempre escolhe um cantinho mais mais vazio para gente principalmente para gravar vídeo não tem tantas músicas rolando e a gente também gosta de um lugar mais sossegado né isso agora pensa no sol quente 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 bom que tem é bem clarinha aí tem mesinhas tem bastante quiosque lá para baixo também e lá embaixo pessoal forma como se fosse um caminho de moisés acredito que a gente não vai lá agora porque o sol tá muito quente então lá não tem árvore não tem nada ainda então vamos deixar ele para ir lá mas a tardinha e só tá mais fresco e fica melhor para gente fazer essa caminhada na beira da areia mas simbora entrar dentro da água e aí e aí e aí e aí Voltamos na praia agora e já está na hora do almoço. E eu vou preparar o almoço aqui junto com vocês. Já a gente vai fazer o arroz. Aqui nessa casa a gente gosta de lavar o arroz. Não sei se vocês gostam. Tem gente que não lava, né? Hã? Tem gente que não lava. Tem gente que não lava. Eu mesmo, se na marca falar que pode, a gente lava o arroz do mesmo tempo. É hábito também, né? É, gostoso. Lavar. Não sei se é certo, se é errado. E vamos continuar lavando, né? Vamos continuar lavando. Vamos continuar lavando. Sei lá o que que vem lá da fábrica, né? Sabe se lave. Tira um pouco da sujeira. Só sai arroz nessa casa, vai ter mais algum acompanhamento. A gente tem frango desfiado e vamos fazer um salpicão. Tem cenoura ralada aí já, né? Já tem cenoura ralada. O auxiliar de cozinha já ralou a cenoura. O peito de frango já tá cozido também, né? Que a gente cozinhou ontem. Ontem à noite. É porque, pra cozinhar também frango, tem que ser à noite, né? Porque de dia, calor... Calor. Calor, 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 calor. Colocar um pouquinho de óleo. E hoje a comida não vai ter muita variedade não, né, meu Beto? Não, hoje é só arrozinho com salpicão. Salpicão. E já tá ótimo também. Porque já tinha frango desfiado, né? E aí... Tá sentindo o cheiro aí? Tô provando. Vamos ver se tá bom. O Igor que vai pescar hoje, pessoal. Era pra ser arroz com peixe, né? Mas... Ontem, Igor, não pescou nada. Nada, nada. Ontem eu nem pesquei. Você pescou não, Beto? Ontem não. Você não jogou o murinete, não? Ontem? Foi ontem. Não, ontem não. Foi ontem não? Ontem eu não pesquei, não. Não. Eu não pesquei ontem. Vou pescar hoje à noite. E amanhã? Amanhã a gente vai comer peixe frito no almoço. Não promete, não promete. Pescador quando fala, cumpre. Não promete. Amanhã vamos comer lambari frito. Lambari ainda? É, lambari frito. É, lambari frito. Tem aqui no lambari? Tem aqui, ó. Rio de água doce. Tá bom. Eu quero lambari. Promessa. Amanhã tem peixe. Amanhã tem peixe. Duvidando da minha capacidade de pescar. Quantas vezes eu já te provei, meu bem. Eu sou um dos melhores pescadores do Brasil. Em 1950 eu peguei um pirarucu que era maior que essa Kombi aqui, ó. Aqui no Pará, né? Pará? Não. Lá em Minas. Três Marias. Entendi. Peguei, peguei. Ele demorou 45 dias para sair daqui de Belém para ir até Minas. Por isso que ele engordou desse jeito. É maior que essa Kombi aqui. É sério. Mas amanhã eu vou pegar só uns lambari, porque eu não gosto de pegar peixe grande não. Peixe grande dá trabalho. Para limpar, né? Peixe pequeno limpa rápido. Uhum. Por isso que na maioria das vezes o peixe é pequeno. Entendeu? Porque o peixe grande dá trabalho. Só por isso que eu não pego. A gente deve temperar um pouquinho só, porque o frango já estava temperado, né, velho? Uhum. Eu tempero só um pouquinho. E aqui a gente joga até orégano no salpicão. Uhum. Orégano e páprica. Caraca, hein. Arroz soltinho. Aqui não, neném. Caraca. Meu bem, você está de parada. Você aprendeu certinho. Uhum. Colominho aqui, viu? Vamos fazer arroz. Certinho. Olha só o pitão na linha. E é claro, o suco. Não sei se vocês adivinham qual sabor que é, que eu falei que não ia ter nessa casa mais. Mas a gente que não pode ver, né? Não, mas eu estava falando sinceramente. Eu já estou meio enjoado de caju já. Suco de caju. Bem enjoado de caju. Experimente aí, para ver se está bom. Se eu morrer, você já sabe. Uhum. Está bom? Vou casar, viu? É? Já posso casar? Está bom. Está bom. Vamos. Pessoal, a gente acabou de sair da Kombi. Vamos pegar o restinho da tarde aqui, naquela ponta que a gente falou que viria. Aqui faz tipo um caminho, pois é. Tem a areia aqui, o ponto de areia aqui. E dos dois lados, as lagoas, né? Com os rios. Que lindo aqui. Olha só. No drone vai dar para ver melhor ainda, né? Olha que lindo. Ó. Uhum. De um lado, o rio. Do outro, o rio. E no meio, a divisão. Na seca maior, que eu acho que é meados do final de setembro, dá para ver isso mais nítido. Porque olha lá. É, vai seguindo. Calma no banco de areia. Então vai ficar linda, 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 linda aqui. Tchau. 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 meu marido falou que vai pescar o que mesmo é tanto de labarazinho né olha eu vou pegar uns pucunaré primeiro e depois a gente pega uns labarizinhos tomara né não tomara não assim eu não queria me gabar não mas meu dedo do pé direito tá coçando você sabe o que significa peixe grande mesmo eu não gostando de pegar peixe grande porque dá pro trabalho pra limpar é foda mas hoje é coçou aí não tem o que fazer é tempo de 10 quilômetros pra cima hoje escuta só o que eu tô falando pescador não mente não né não o ônibus tá doido, pescador, pescador não é o ônibus pescador a s conversa quase ai o bicho ainda está entendendo que eu tô chegando summer aS e aS hahaha Esse nem era pequeno, Tatiana. Esse era pequeno. Nem valia a pena tirar para fora. Nem valia a pena. E eu sigo aqui admirando essa paisagem e o Porro do Sol. Que já já vou mostrar para vocês. E Igor segue lá tentando pegar o peixe dele. Olha. O Porro do Sol aqui é muito bonito. Apesar que tem uma nuvem tampa a noite. Mas ele é muito bonito. Olha só para vocês verem. E olha só que Porro do Sol. Lindo, lindo, lindo. Igor está lá. Aqui nesse cantinho. Vem que é igual uma pintura de tão bonito selfie. Olha que espetáculo isso. É pessoal, peixe não saiu não. Mas o Porro do Sol, olha lá. Fez seu espetáculo novamente. Trouxe uma isca. E o que houve? Cadê os peixes? Não tem peixe. Nesse lugar. Ah, então é o lugar. Não é o pescador. Não. Mas e o dedo que estava coçando? É para amanhã. Ah, entendi. Amanhã cedo. Ah, é. Entendi. Amanhã sai peixe. Olha, a previsão um pouquinho incerta. Vai injuriada. E não pegou nada. Tadinho. É galera. Infelizmente, não rolou peixe hoje, viu? Tadinho. É tampadinho. Não, não foi falta de insistência não. Pertei artificial, não pegou. Tentei no... Pertei no milho, não pegou. Nada, 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 nada. Tentei. Amanhã você consegue de novo. Tentei. Vamos tentar amanhã, porque amanhã, nesse almoço, vai ter peixe frito. Nem que eu tenha que ir lá em Santarém para comprar um peixe. Mas vai ter peixe frito nesse almoço hoje. De amanhã, de amanhã, de amanhã, de amanhã. Então, eu acho que esse almoço só fica para o próximo vídeo. Então, se você já está acompanhando, já se programa aí para assistir o próximo vídeo, que vai ter peixe. Nem que seja lambari, mas peixe vai ter. E galera, por falar no próximo vídeo, a gente já vai despedir de vocês. A gente queria agradecer muito cada um de vocês que assistiu mais um vídeo, né Tati? A gente fica muito feliz se vocês estejam gostando. Se não estiver gostando também, deixa o feedback aí para a gente, que é muito importante para a gente também, poder estar melhorando. O nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Valeu e fui!